Bom dia, boa tarde, boa noite, meus Mano Lovers. Hoje é dia de quê? Vou mostrar minha coleção de Carmedes. Temos aqui um de beijinho, um de maçãs do amor, um de dentadura, um de bala e um de... outro de beijinho. Vamos ver a cor? Vamos começar por esse. Esse é qual? Dentadura. Hum. Gente, ele é transparente e tem um cheiro bom muito de bala. Esse daqui é só um brilhinho transparente. Agora o próximo é do maçã do amor. Mostra ele. Olha, ele tem um cheiro muito bom. Fica rosado. Ele é vermelho. Vamos lá. A gente tem um cheiro de maçã do amor. Vamos passar agora de beijinho. Mas eu só tenho o dar, mas vamos passar um. É de beijinho. Bom? Sim. Ele é bem rosadinho e ainda tem cheiro de bala de beijinho. Por último, o nosso favorito. Vamos lá. Ah, lovers. Ah, lovers. Isso é rolinha, mas eu não sei o que dá pra ver no vídeo. E ainda tem muito brilho. Gente, essa é a minha coleção de Carmede e eu queria colecionar mais ainda que eu não tenho. Quais você quer ter? Quais são os seus próximos? O de beijinho e o de coco. Qual mais? O ardido. Um ardido? Uhum. O de melancia. Tem da Barbie também, né? Sim, o da Barbie e o de banana. Hum. É isso que eu quero ter. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e ativa o sininho e fala do Carmede qual você mais gostou. Vem, meu amor. Bye, bye.